O que é isso? O que é isso? A nossa equipe está muito boa e é importante ter a vitória e vamos jogar um jogo de cada vez que a gente pode chegar na final e acabar sendo campeão. O meu gol, acabei aproveitando a falha da zaga e o atacante é assim, aproveita a falha e faz o dele. Acho que o time do Bocainer está muito bom e a gente está bem servido em todas as partes do time, entendeu? E agora é só manter a umidade e continuar jogando para acabar servindo e a gente pode chegar na final e ser campeão. E aí E aí E aí